1º lugar, 1º lugar, 1º lugar, 1º lugar para a cidade, 7º lugar, 229 conos, O centro das 129 pontos, o bloco, a passão da EMA, o sexto lugar, o bloco, vinte e cinco e vinte e nove, vírgula vinte, sexto lugar, o centro e vinte e nove, vírgula vinte, bloco sem futuro, quinto lugar, com cento e trinta, vírgula sessenta, bloco, os cabelos novos, quarto lugar, com cento e trinta e dois, vírgula sessenta, quarto lugar, o bloco, 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 Segundo lugar, 243 pontos, o bloco Bruna da Valenda. Primeiro lugar, 144 pontos, o bloco Macacal. Primeiro lugar, 144 pontos, o bloco Macacal, o bloco Macacal, o bloco Macacal. Primeiro lugar, 144 pontos, o bloco Macacal. Primeiro lugar, 154 pontos, o bloco Macacal. Obrigado.